Olá a você em todo o Brasil, eu sou Ellen Bernardes e começa agora mais um programa Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta. Este programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje o nosso assunto é violência contra a mulher indígena. Quem está aqui comigo hoje é a coordenadora de gênero e assuntos geracionais da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Leia Bezerra. Seja muito bem-vinda, Leia. Bom dia. Bom dia, Ellen. Bem, desde que os hábitos do mundo externo chegaram às aldeias, como o alcoolismo e o uso das drogas, por exemplo, a violência contra a mulher indígena cresceu. E, diante disso, a FUNAI está realizando vários seminários em todo o país para explicar o que é a Lei Maria da Penha. Até agora, três seminários já foram realizados em Manaus, Cuiabá e em Maceió. Leia Bezerra, que está aqui conosco em nosso estúdio, vai conversar, vai responder perguntas de quatro mulheres e também conversar com âncoras de rádio de todo o país. Vamos começar, Leia, então, ouvindo a primeira pergunta de uma mulher, que é a Sônia Guajajara, de Manaus, no Amazonas. Eu sou a Sônia Guajajara, do povo Guajajara, do estado do Maranhão. Sou a vice-coordenadora da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a Cuiab. Oi, Leia, tudo bem? Tudo bem, senhora. Então, eu só gostaria de saber, aliás, eu sei que a FUNAI está num processo, por meio da coordenação de gêneros, um processo de informação, de esclarecimentos para os homens. Mas eu gostaria de saber como se implementar a Lei Maria da Penha nas comunidades indígenas, sendo que nós, povos indígenas, temos costumes, culturas diferentes e, principalmente, uma forma de punição própria, interna das comunidades. Então, como fazer essa implementação dentro das comunidades indígenas? Pode responder, Leia. Sônia, como você bem conhece de perto o nosso trabalho pela FUNAI, a nossa intenção não é implementar a lei, mas sim levar a informação às mulheres indígenas sobre esse novo instrumento que foi elaborado, que está sendo aplicado. E nós temos muito cuidado, porque quando nós nos pretendemos, nos propomos a realizar os seminários, nós conversamos com os movimentos, nós conversamos com as organizações indígenas, nós tratamos como nós iríamos estar tratando essa questão junto aos povos indígenas, conversamos, fizemos reuniões e, num consenso com as organizações, chegou-se a criar uma metodologia, o que seria tratado nos seminários, para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho junto às comunidades indígenas. Então, a nossa intenção é que as comunidades indígenas, principalmente as mulheres, sejam informadas sobre esse novo instrumento e que as próprias comunidades possam, de fato, decidirem se é bom ou se é ruim a lei, se elas querem ou não querem se utilizar desse instrumento. Então, quem vai dizer se realmente a lei pode ser implementada são os próprios povos. Eles têm autonomia para isso. Você está ouvindo e assistindo o programa Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta. E a nossa convidada de hoje é a coordenadora de gênero e assuntos geracionais da FUNAI, Leia Bezerra. Leia, nós já temos uma primeira rádio na linha. É a rádio de Rio Branco, no Acre, rádio de Rio Branco, no Acre, rádio difusora acriana. A pergunta é de Jorge Brown. Bom dia, Jorge. Bom dia, ministro Avela. Como a gente sabe do Acre, nós temos muitas comunidades de vida aqui, a gente tem diversos anos grandes que eu tinha. Minha nota para a gente é a seguinte, a questão da violência com o acreito, não é só, ela fala a questão da mulher, principalmente em relação à questão, a questão, a questão do Deputado Federal, que está abrindo, já foi, sobre a questão infantil, ou seja, com a morte daquele índice, que está abrindo, que está abrindo, é feito físico, né? E certificado pela justiça. Alô, Jorge? Jorge? Jorge, a ligação está muito ruim, a gente vai refazer a ligação e daqui a pouquinho a gente conversa novamente com o Jorge. Leia, eu queria aproveitar para perguntar, são seminários que vocês estão fazendo para explicar para os povos indígenas o que é a Lei Maria da Penha. O que está havendo? Está havendo muitas denúncias nas aldeias de violência contra a mulher, é isso mesmo? Primeiro, nós estamos fazendo um atendimento à solicitação das mulheres. Em várias reuniões, em vários encontros que nós participamos, as mulheres indígenas pediram que nós conversássemos sobre a Lei Maria da Penha. E a instituição, então, promoveu esse espaço de conversa para a gente estar esclarecendo, para a gente estar conversando sobre a Lei Maria da Penha e elas também estarem conosco conversando, colocando as suas demandas, colocando a situação que vivem hoje as comunidades indígenas, dentre elas a questão da violência. E o que é que elas retratam? O que é que há nas aldeias que está ocorrendo aí tanta violência contra a mulher? O que está acontecendo? Em primeiro lugar, a intrusão do que é alheio aos povos indígenas, do que é alheio às comunidades indígenas, do externo. A inclusão, a introdução de drogas, o álcool, vários fatores, eles estão contribuindo para que esteja ocorrendo essa situação de violência nas comunidades indígenas. E agora, esse seminário vai ser realizado em todo o país até 2012? Quantas cidades vocês vão percorrer? Como é que está isso? Então, no primeiro trabalho, nós realizamos com as mulheres. Nós fizemos 13 seminários com as mulheres indígenas em todas as regiões do país. E, a pedido delas, nós também deveríamos fazer esse mesmo processo com os homens, levar a informação sobre a Lei Maria da Penha, esse instrumento que foi criado pelo governo brasileiro, que defende os direitos das mulheres em situação de violência, que nós levássemos esse conhecimento para os homens também, que eles pudessem ser informados para que eles, em conjunto, encontrassem meios, mecanismos para estar resolvendo essas situações de violência nas comunidades indígenas. Léia, então vamos agora para São Paulo. Vamos ouvir a pergunta de mais uma rádio, a Rádio Capital AM. E a pergunta é de Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Helen. Bom dia, Léia Bezerra. Bem, a informação que a gente tem é de que houve um crescimento da violência contra a mulher exatamente por conta da introdução de álcool e de drogas nas aldeias. Mas é possível dizer como era antes o comportamento, qual era o nível de violência contra a mulher nas aldeias indígenas antes desse fenômeno? Olha, pelos relatos e pelas consultas que nós fizemos com as mulheres indígenas, essas conversas, o que elas nos têm falado é que quase que não existia. Com essa mudança, com a globalização, com a introdução do álcool e da droga, que é um dos principais fatores que tem causado a violência, isso foi crescendo. A mulher tinha um papel fundamental, mais importante, muito mais valorizado há vários anos atrás. Mas desde o período da colonização, e você há de saber que mudou muito com a introdução de outros costumes, de coisas alheias ao conhecimento dos próprios povos. Cid, você tem outra pergunta? A partir daí, existem providências em andamento também, no sentido de coibir que essas drogas, principalmente, cheguem às aldeias? O poder público, de uma certa forma, já estaria sendo muito omisso, à medida que permite o acesso aos índios das drogas? Eu não diria que permite, mas há um esforço das ações governamentais nesse sentido. A FUNAI tem tido uma relação muito próxima com a Secretaria Antidrogas em ações que possam estar ajudando essa situação de violência nas comunidades que vem aumentando por conta do álcool e da droga. Então, a gente está num esforço em conjunto de estar encontrando mecanismos, de estar realizando ações que possam estar beneficiando essas populações que estão em situação vulnerável, os jovens indígenas, enfim, a população indígena que está sendo afetada por esse mal. Este é o programa Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta, e a nossa convidada de hoje é a coordenadora de gênero e assuntos geracionais da FUNAI, Leia Bezerra. Lembrando que o sinal desta entrevista está disponível no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Leia, vamos ouvir agora mais uma pergunta, dessa vez da Eliane Potiguara, no Rio de Janeiro. Ela quer saber sobre os incentivos a campanhas de combate à violência contra a mulher indígena. Vamos ouvir. Oi, querida Leia, como você está? Tenho saudade de você, tudo bem? Eu fiquei muito feliz de saber que você está fazendo esse programa, está sendo entrevistada e gostaria de dar a minha contribuição. Bem, você me conhece bem, eu sou Eliane Potiguara, tenho 61 anos, sou escritora indígena, de origem potiguara, e fui indicada ao Prêmio Nobel da Paz, como você soube. Agora fui nomeada embaixadora da paz. E todos esses títulos, eu acabo vendo que a gente tem e não usa em função das nossas demandas. Então, eu queria te perguntar sobre um projeto que eu tenho levado alguns anos, é um projeto permanente, que se chama Não Destrua a Vida de Uma Mulher Indígena. Ele estava no meu site, mas como mudou a configuração do site, teve que sair. Eu queria saber de você, e como poderíamos juntas, como Eliane Potiguara, embaixadora da paz, e junto a FUNAI, e essa grande companheira Leia, que é você, como nós poderíamos desenvolver essa campanha com relação ao FUNAI, ao Gruminha, aos nossos próprios ideais de luta contra a violência à mulher indígena. Como nós podemos levar essa luta juntas? Essa campanha não destrua a vida de uma mulher indígena. Eliane, primeiramente, meus parabéns pelo Prêmio. Fico muito feliz em ouvi-la novamente, há quanto tempo que a gente não se fala. E justamente agora estamos nos encontrando, mesmo que sem ser pessoalmente, mas pela sua pergunta. Acho que todas as ações em relação a sanar a questão da violência, elas são bem-vindas. E a instituição, a Fundação Nacional do Índio, ela trabalha em parceria com organizações indígenas, não indígenas, com os órgãos do governo. E, assim, ao meu ver, há toda a perspectiva de que a gente possa somar juntos os esforços para estar melhorando essa situação de violência entre os povos indígenas, principalmente essas que recaem sobre a mulher indígena. Que você é indígena, eu sou indígena, e a gente tem uma bandeira que a gente leva aonde a gente for. Então, acho que é isso. A FUNAI incentiva campanhas como essa? Com certeza. A gente pode estar conversando sobre as campanhas, desde que respeitando a diversidade dos povos indígenas, o querer das mulheres indígenas, porque é uma situação delicada. Então, a gente não pode dizer que qualquer ação pode trazer benefícios. Mas, enfim, a nossa perspectiva é apoiar ações que realmente possam estar ajudando a melhorar essa situação de violência nas comunidades indígenas. Lé, então vamos conversar com a rádio de Rio Branco novamente. A rádio difusora Acriana, pergunta de Jorge Brown. Bom dia, Jorge. Bom dia, ministro. Nós gostaríamos de saber, já que aqui no nosso ato, nós temos a grande quantidade de atunas indígenas, a gente tem um grande atunas indígenas, um grande número indígena. Se não tem trabalho que fazemos feito em combate à violência com a mulher indígena, pode ser feito um trabalho também extensivo às meninas, às crianças que matam do sexo feminino. Se a gente está aqui dentro de agora, nós temos indígenas, existe até a parte do infantil, que foi levantado pelo Deputado Federal, ele que afasta o PTB do Acre, e que algumas crianças que nascem com anomalias, ou com defeitos com ventos, são simplesmente eliminadas pela crise. Inclusive, no caso, em que nascem gêmeos, essas meninas são classificadas. Nós temos feito um trabalho também, que é questionário de violência com a mulher indígena, a mulher indígena, a mulher indígena, a mulher indígena, a criança indígena. Ele quer saber da criança indígena, Leia. Bom, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar respondê-la da medida do possível sobre o que eu conheço dos fatos e da própria especificidade. Bom, nós, enquanto instituição e os próprios povos, nós respeitamos a especificidade dos povos indígenas. Inclui a cultura, os costumes, os usos, as tradições. E, em relação a isso, os próprios povos, eles têm autonomia para tomar suas próprias decisões, em resolver suas situações, o que, de fato, possa estar maltratando seus povos. Eles têm essa autonomia. Então, cabe a eles decidir qualquer mecanismo, qualquer forma de estar solucionando esses problemas que ocorrem quando você fala da situação ou da questão do infanticídio, que eu acho isso até uma palavra muito agressiva para os povos indígenas, porque não é dessa forma. Então, há de se considerar a cultura, a nossa própria cultura, porque nós temos uma cultura diferenciada, nós temos costumes, usos e tradições, e nossas leis internas. Jorge, vamos ver se a gente consegue entender mais uma pergunta. É exatamente com relação a essa questão. Agora sim. Então, Lé, ele perguntou da Constituição, que a Constituição, ela é acima da lei de qualquer costume, e que essa questão do infanticídio seria uma questão que deveria estar sendo tratada pela FUNAI, por exemplo? Não é que a instituição seja omissa, mas a instituição, como eu falei, ela respeita a diversidade dos povos indígenas. E nós sabemos que a Constituição, ela foi elaborada para defender os direitos humanos, os direitos dos povos, enfim, de uma forma geral. Mas há de se convir também que os povos indígenas não participaram da elaboração da Constituição. Então, assim, e também tem que se ponderar essa questão que aí eu torno a repetir. Nós temos usos, costumes, tradições, e nossas leis internas. Então, acho que é dessa forma. A gente preserva, a gente também diz que para nós é importante a vida, principalmente a vida de uma criança. Não é diferente. Agora, eu poderia, inclusive, dizer mais. Se a gente for fazer uma análise mais aprofundada em relação à questão de morte de criança, há de se convir que a sociedade brasileira é muito mais cruel em relação a isso, em relação às suas crianças. No dia a dia, a gente escuta muito falar sobre pais que matam seus filhos, que jogam pela janela, e o que está se fazendo em relação a isso. A cada novo dia, isso cresce. Você está ouvindo e assistindo o programa Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta. Lembrando que o áudio dessa entrevista estará disponível após esta transmissão na internet, no endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Vamos ouvir, então, mais uma rádio. Léia, agora em Fortaleza, no Ceará, a rádio Verdes Mares. E a pergunta é de Nilton Salles. Bom dia, Nilton. Bom dia, doutora. Alô, Nilton? Nilton, você pode aumentar um pouquinho mais o seu retorno, por favor? Vamos lá. Mais um pouquinho, pode aumentar um pouco mais, por favor. Alô, Nilton? Alô, Nilton? Agora melhorou? Um pouco mais, mas pode aumentar um pouco mais. Um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá. E agora? E agora? Dá para ouvir um pouco. Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Não dá, Nilton. Nós vamos tentar novamente o contato com vocês aí. E eu peço para que vocês possam aumentar um pouquinho mais o retorno, para que a gente possa ouvir, para que a Léia possa responder as perguntas de vocês. Vamos, então, para o Amazonas. Vamos falar com a Rádio Manaus FM. A pergunta é de Odineia Araújo. Bom dia, Odineia. Bom dia, Ellen Bernardes. Bom dia, ouvintes. E bom dia, comadora. Bom dia. Bom, embora nas aldeias essa violência contra a mulher não seja tão comum entre os povos que habitam na área urbana, no entanto, tem sido bem frequente devido ao acesso, por exemplo, a bebidas alcoólicas. E, diante disso, a FUNAI está realizando oficinas de esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha com índios de todo o país. Manaus, inclusive, foi uma das capitais que já recebeu esse treinamento. Agora, eu pergunto, coordenadora, a senhora acredita que essas palestras serão suficientes para mudar o comportamento dos homens indígenas? Ou é preciso uma ação mais emergencial, uma vez que a entrada de drogas lícitas e também lícitas mais aldeias é cada vez mais comum? A princípio, nós acreditamos que essa iniciativa de estar realizando esses seminários sobre o direito dos povos indígenas e a Lei Maria da Penha, eles, sim, vão surtir efeitos, como surtiram quando a gente veio fazer esse trabalho com as mulheres. Os homens, eles, ao final dos seminários, eles se comprometem a trabalhar o tema nas escolas, que aí é fundamental que as crianças já comecem a escutar sobre o tema. Eles se comprometem a trabalhar nas suas assembleias, nos seus encontros, nas suas reuniões. O que a gente trata nos seminários, porque além de a gente estar falando sobre as leis estatais, principalmente a Lei Maria da Penha, a gente conversa sobre a situação das comunidades. A gente faz uma reflexão em conjuntas com os homens nesse segundo ciclo de seminários que nós estamos realizando. E ele se propõe a melhorar essa situação. Então, esse é o grande objetivo nosso, que os dois, as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, os idosos, façam esse trabalho em conjunto. Então, esse primeiro trabalho de conversa, creio sim que vai surtir efeito. Claro, e a gente menciona nos seminários também, problemas externos, né? Que, aliás, a introdução de algo externo que gerou problemas na comunidade, que são problemas que não são do conhecimento dos povos indígenas, não foram gerados ali naquele âmbito, a gente tem que buscar soluções fora, né? E a gente precisa, sim, buscar mecanismos externos para que a gente possa estar levando para as comunidades, para estar melhorando essa situação, né? Problemas alheios aos povos indígenas necessitam, sim, de ajudas externas. E acho que uma ação paralela a isso, de governo mesmo do Estado brasileiro, vem, sim, se somar à nossa iniciativa que está começando, ela é pequena, mas que vai surtir um grande efeito, creio eu, sim, com certeza. Odineia, você tem outra pergunta? Tem, sim, Helen. Sobre a segurança alimentar, coordenadoras Nações Unidas e Governo Brasileiro estão executando o Programa Conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas, aqui do Alto Rio Solimonte, por exemplo, aqui no Amazonas e também em Dourado, no Mato Grosso do Sul, com o propósito de garantir os direitos à saúde e alimentação saudável para a população indígena dessas duas regiões prioritárias. Agora, os alimentos industrializados estão chegando nas aldeias e, com eles, também, algumas doenças que não eram comuns aos indígenas, como diabetes e hipertensão, por exemplo. Qual a melhor forma de trabalhar a sensibilização entre esses povos para a adoção de práticas saudáveis de alimentação, como ocorria anteriormente nas aldeias, coordenadoras? Correto. A FUNAI também tem uma coordenação, coordenação geral de étnico-desenvolvimento que implementa projetos sustentáveis. E a coordenação trabalha a implementação de projetos sustentáveis voltado às técnicas, aos conhecimentos dos povos, no sentido de implementar ações que resgatem aquela forma tradicional dos povos indígenas de lidarem com a sua própria alimentação. A gente sabe que a introdução de alimentos industrializados vem causando um grande dano à saúde dos povos indígenas. Por exemplo, entre os povos chavantes. A FUNAI começou uma iniciativa de fazer encontros para tratar essa questão das sementes tradicionais. Então, é nessa linha, com esse foco que a Fundação tem trabalhado hoje para a gente, no sentido de buscar uma melhoria na qualidade alimentar dos povos indígenas, das técnicas que eles conhecem, da forma de plantar, da alimentação tradicional das sementes que eles utilizavam antigamente para a sua própria alimentação. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando também a segurança alimentar, junto com outros parceiros, com a própria Secretaria de Saúde, a SESAI, que também tem a ver com isso, e com o MMA, enfim, com outros parceiros de órgãos de governo. Vamos, então, retornar ao nosso contato com o Nordeste, Fortaleza, no Ceará, com a Rádio Verdes Mares. Bom dia, Newton Salles. Bom dia, doutora Lé. Bom dia. Doutora, dentro dessa programação da FUNAI, o que é que tem destinado para o Ceará? Não entendi. Pode repetir a pergunta, Newton? Eu pergunto se a FUNAI tem algum programa específico para os índios no Ceará. Nossos programas são específicos para todas as populações indígenas, principalmente a do Ceará também. A gente já fez alguns trabalhos com o pessoal do Ceará, com o povo pitaguari, nós já fizemos encontros, inclusive, sobre a Lei Maria da Penha, essa questão da prevenção contra o álcool, a droga. Nós temos também projetos. A FUNAI, que é sediada em Fortaleza, tem projetos sustentáveis também, já vem desenvolvendo trabalho com as populações indígenas daí do Ceará. Mais alguma pergunta, Newton? Obrigada, Newton, de Fortaleza, no Ceará, da Rádio Verdes Mares. Você está ouvindo e assistindo o programa Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta. A nossa convidada de hoje é a coordenadora de gênero e assuntos geracionais da FUNAI, Leia Bezerra. Lembrando que este programa é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Vamos agora, Leia, para a vitória no Espírito Santo com a rádio Rede Sinsate. E a pergunta é de José Roberto. Bom dia, José Roberto. Bom dia, Leia. Coordenadora Leia Bezerra, bom dia. Bom dia. Esse esclarecimento proposto aos homens indígenas sobre a Lei Maria da Penha, o resgate alimentar indígena, o papel da mulher indígena, etc. A pergunta, a senhora é, ainda existe conflito entre o homem branco e os índios aqui no Brasil? Se ainda existe conflito entre o homem branco e o homem indígena, é isso? Se eu entendi? Com certeza. Ainda existe, sim. Aí eu vou citar o caso do meu estado, por exemplo, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Por muito tempo, vocês ouviram falar nas questões de conflito entre fazendeiros e os povos indígenas daquela região. E acontece assim também em outras regiões. Ainda existem pessoas que não reconhecem as populações indígenas como, de fato, originárias desta terra. Então, ainda há bastante conflito em várias regiões, sim. Mais alguma pergunta, José Roberto? Não. Estamos por aqui. Obrigado. Obrigada a você. Nós que agradecemos a participação de Vitória no Espírito Santo, a Rádio Rede Sim, Sate. José Roberto, um bom dia para você. Vamos ouvir agora mais uma mulher, a Patrícia Negrão, que é de São Paulo. Ela é jornalista, Leia, e tem uma pergunta para você. Meu nome é Patrícia Negrão, eu sou jornalista. Eu trabalho na agência Patrícia Galvão e sou coordenadora de conteúdo do Prêmio Cláudia, da Revista Cláudia, da Editora Abril. Eu gostaria de perguntar para você, Leia, como se os homens indígenas estão realmente mais violentos com suas mulheres e como fazer com que tanto as mulheres quanto os homens indígenas reconheçam a violência doméstica como um problema grave e que deve ser punido. Oi, Patrícia, bom dia. Que bom também falar com você. Você se referiu, inclusive, ao Prêmio Cláudia. E aí eu vou ter que tocar nesse assunto, porque nós temos uma companheira indígena, a Valéria Cachuiana, que está concorrendo ao Prêmio. E é uma mulher muito batalhadora, uma pessoa que tem uma história muito bonita, que é do Parque do Tumukumaki. Bom, enfim, voltando à sua pergunta aqui. Eu não diria que os homens indígenas estão mais violentos. Eu diria que os homens indígenas já sofrem uma violência. Eles já foram violentados, de fato, se a gente for buscar na nossa história desde a época da colonização. A busca de melhoria na qualidade de vida das comunidades, quando os homens saem em busca disso, eles enfrentam várias situações no mundo externo, no mundo que está aí, que oferece muitas coisas boas e ruins. E muitas vezes eles não conseguem, aqui fora, terem êxito nas suas buscas e retornam frustrados para as suas comunidades. E é um dos fatores que você há de convir comigo e avaliar, de que quando eles voltam nessa situação para a comunidade, eles voltam numa situação menos favorável, como já dizia a nossa companheira Rita Segato. Eles voltam de uma forma mais frustrados e a violência, o primeiro alvo que eles encontram é a família, é a mulher, é o filho, enfim. Então, são vários fatores que favorecem o aumento da violência. Por isso, nós, enquanto instituição e na busca de melhorar essa situação, é que para que a gente possa fazer com que as mulheres e os homens, eles entendam que eles estão passando por uma situação de violência, que está aumentando essa violência, que a gente está promovendo esses seminários, na perspectiva de conversar. Eu acho que a conversa, tanto com as mulheres e com os homens, é que vai melhorar essa situação. Eles é que vão estar, em conjunto, encontrando uma forma, um mecanismo que possa melhorar essa situação, que possa resolver esses problemas. E essa é a nossa intenção, enquanto instituição. Ok, Leia, vamos agora a Dourados, no Mato Grosso do Sul, conversar com a Rádio Grande FM. A pergunta é de Eduardo Palomita. Bom dia, Eduardo. Bom dia, bom dia, bom dia, coordenadora. Eu gostaria muito de frisar bem essa questão, porque é de assunto de interesse da nossa comunidade, principalmente da comunidade indígena. Coordenadora, a Dourados tem uma reserva indígena com aproximadamente 13 mil índios. E é uma situação diferente das demais aldeias do país. Porque, praticamente, faz parte do perímetro urbano aqui do nosso município. Está grudado nos bairros da cidade. Até onde nós temos conhecimento, as cestas de alimentos, o programa de segurança alimentar é distribuído de forma criteriosa. Pelo menos é o que chega para a imprensa, chega para a comunidade. Pela FUNAI, pelo governo do estado e outras instituições. São vários programas que atendem a comunidade. Não estaria faltando nenhuma fiscalização mais eficiente ou uma orientação por parte das instituições que cuidam dos índios para que as mortes pela fome não aconteçam aqui na reserva indígena ou nas aldeias aqui da cidade de Dourados, a Jaguapiru e a Boranã? Acho que a fiscalização, o acompanhamento dessas ações tem de ser de ambas as partes. Tanto das instituições governamentais quanto da própria população indígena. Um dos mecanismos hoje instituídos dentro da fundação é o controle social. E, para nós, isso é fundamental e muito importante que as próprias populações indígenas participem da elaboração, da implementação de projetos, desde a sua primeira fase até a implementação desses projetos nas comunidades. No caso das mulheres, elas têm participado conosco na implementação dos projetos específicos para elas, desde a elaboração. A gente discute junto, a gente vai para a aldeia, a gente elabora junto e elas participam sempre desse processo. Então, o controle social é muito importante nesse sentido, tanto da parte dos povos indígenas quanto das instituições que levam esses programas para as terras indígenas. Eduardo, você tem outra pergunta? Eu gostaria, eu quero repetir mais uma vez que as duas aldeias aqui da nossa cidade são integradas no perímetro urbano. Como que faz, como que a FUNAI faz para combater a prostituição, o alcoolismo, o tráfico de drogas e, consequentemente, a agressão, não somente a mulher, agressão à família. As mulheres e as crianças sentem na pele essa dificuldade, esse tipo de agressão. Existe alguma determinação, existe algum projeto para que se possa evitar as agressões aqui dentro dessa reserva indígena, dentro da comunidade indígena, coordenadora? Então, uma das primeiras iniciativas foi essa, de estar conversando com as populações indígenas em relação a essa situação de violência. E, por conta dessas questões, dos fatores externos que você mencionou, o álcool, a droga, o tráfico, que fica em área de fronteira, fica próximo de uma fronteira também. Então, a primeira iniciativa foi essa conversa. A FUNAI de Dourados, ela está hoje conversando com os conselhos tutelares, com as autoridades regionais em busca de construir ações efetivas e eficazes para esses casos. Nós tivemos uma reunião no início do mês passado com o pessoal de Dourados aqui em Brasília, onde a gente tratou sobre essa questão, onde foi proposto um seminário envolvendo várias autoridades regionais de Dourados, nessa busca de construção de ações, de um planejamento em conjunto, para estar melhorando essa situação. Este é o programa Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta. E o nosso bate-papo hoje é com a coordenadora de Gênero e Assuntos Geracionais da FUNAI, Léia Bezerra. Léia, vamos agora à Várzea Grande, no Mato Grosso, com a Rádio Alternativa FM. A pergunta é de David Paula. Bom dia, Davi. Bom dia, Ellen. Bom dia, coordenadora. A minha pergunta é a seguinte, de que forma se vai coordenar esse trabalho, ou seja, de aplicação da Lei Maria da Penha nas aldeias indígenas? Aqui nós temos a aldeia Bororo, Chavantes e outras aldeias. E há uma grande preocupação porque, infelizmente, esses índios, em alguns pontos, digamos assim, são escravizados por alguns madeireiros, ou seja, levam álcool para as aldeias, trocam por trabalhos indígenas e o governo do Estado tem combatido isso aqui no Estado, a questão das madeiras, a derrubada dentro de áreas indígenas. Agora, a preocupação grande é em relação às drogas que agora começam a chegar nas aldeias indígenas. E, consequentemente, com a bebida alcoólica, aumenta a violência contra a mulher. E aí a gente fica perguntando, de que forma o governo federal pretende coibir a entrada da bebida alcoólica e de drogas, combater isso dentro, porque isso é o que gera a violência nas aldeias. Bom dia. Bom dia, Davi. Em relação a essa questão, a FUNAI faz um trabalho de fiscalização também. Nós temos uma coordenação geral dentro da FUNAI que trata dessa questão que fiscaliza as terras indígenas. Mas, infelizmente, nós sabemos que a introdução das drogas dentro das terras indígenas, ela acontece, ela ocorre mesmo com essa fiscalização, mesmo com esse olho atento. Em relação à questão da implementação da Lei Maria da Penha, como eu já falei anteriormente, nós estamos no trabalho de estar informando os povos indígenas, de informar sobre esse mecanismo. E são eles, os próprios povos, que vão definir, que vão decidir se a lei é boa, se a lei pode ser aplicada nas suas comunidades. Por quê? Porque, como eu já falei, os próprios povos, eles têm suas leis internas, suas formas de punição. Eles próprios é que devem decidir se a lei é boa ou não, se eles vão recorrer a esse instrumento ou não, se ela vai ser implementada ou não. Nosso propósito é informar, justamente com o objetivo da prevenção, da prevenção de todas as formas de violência que recaem sobre a mulher indígena. Davi, você tem outra pergunta? Agora, esse trabalho da aplicação da Lei Maria da Penha nas aldeias, de que forma está sendo, ali é claro da informação, há a busca pelas parcerias com as prefeituras municipais? Sim, nós realizamos um seminário em Cuiabá, um seminário com os homens, onde participaram 35 homens indígenas de várias etnias, e a gente busca sempre uma parceria com o Estado, a gente convida as secretarias que trabalham com as mulheres no Estado, a própria FUNAI, a FUNAI local, a FUNAI regional, ela tem parceria com os órgãos do Estado, nesse trabalho e em outros também. Nós vamos agora, então, Leia, para o sul do país, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com a rádio Uirapuru AM. A pergunta é de Regis Leonardo. Bom dia, Regis. Muito bom dia. Gostaria de perguntar à coordenadora, como é que os índios, os homens, estão recebendo essas informações, qual é o comportamento deles a serem informados dessa questão da violência contra as mulheres nas aldeias? Já que, culturamente, nas aldeias, a mulher tem um papel que não é tão de destaque, a questão é mais de cuidar dos filhos, cuidar da alimentação. Então, como que os índios estão percebendo, através das informações que estão sendo fornecidas, essa campanha, esses esclarecimentos que estão sendo passados aí pela FUNAI? Regis, bom dia. É muito pelo contrário. Hoje, as mulheres estão ocupando um espaço maior. Nós temos várias mulheres que são professoras, são agentes de saúde. Nós temos hoje, por exemplo, eu, que estou na FUNAI coordenando. Então, as mulheres hoje, as mulheres indígenas têm uma participação maior hoje. Bom, em relação à aceitação da lei Maria da Penha, da conversa. A princípio, os homens, eles reagem, sim, de uma forma meio que recusando falar, né? Mas, nos seminários, quando a gente começa a conversar, eles começam a verificar que o nosso intuito não é de dizer, pegue a lei, bote debaixo do braço e aplique na sua comunidade. Não é isso. O nosso intuito é informar, dizer que existe um mecanismo que defende o direito das mulheres, que eles também têm que ter conhecimento para que eles, em conjunto, possam estar buscando formas de melhorar essa situação entre as comunidades indígenas. Regis Leonardo, você tem outra pergunta? Era isso. Muito obrigado. Obrigada pela participação da rádio Uirapuru AM, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Vamos agora a Minas Gerais. Leia, conversar com o governador Valadares, a rádio 104 FM. E a pergunta é de Ronald Lessa. Bom dia, Ronald. Bom dia, Ellen. Bom dia, Leia Bezerra. Bom dia. A informação é o seguinte. Aqui em governador Valadares, nós temos a Casa do Índio. A gente recebe a assistência. Ronald, pode aumentar um pouco mais o seu retorno para nós, por favor? Aqui em governador Valadares, nós temos a Casa do Índio, onde recebe a assistência os machacavistas. Assim como em Valadares, eu acredito que também em outros lugares existe esse problema do alcoolismo, onde os índios frequentam bares e mercados, em busca, na maioria das vezes, a vontade de bebida alcoólica. E acompanharam, no caso, as mulheres dos índios. E quase sempre levam as suas companheiras. Inclusive, na semana passada, aqui em Valadares, a Casa da Saúde do Índio, uma jovem índia, de uma professora de 23 anos, ela fugiu durante a madrugada em busca de bebida alcoólica. E segundo as testemunhas, ela foi influenciada pelo companheiro. O que fazer com esse problema, com essa situação, com a bebida alcoólica, que na maioria das vezes são influenciadas pelo cidadão, no caso, o homem branco. E às vezes acontece pelo companheiro também, o índio, que acaba levando a companheira a esses locais. E a gente faz o uso de bebida alcoólica e, no futuro, gera uma violência, né? A gente faz grandeza e outros problemas. Correto. Bom dia, Ronald. Realmente é uma situação triste, né? É uma situação em que não acontece só entre os povos indígenas, a sociedade como um todo. E entre os povos indígenas, isso é mais triste ainda, né? Quando eles saem das suas terras e quando vão à procura da bebida alcoólica na cidade. Nós temos recebido vários relatos dessa natureza, né? Que acabam enfraquecendo o próprio povo. Mas a instituição, a FUNAI, ela vem desenvolvendo também trabalhos, como eu te falei, como eu falei antes aqui, em parceria com outros órgãos do governo, com a Secretaria Antidrogas. E a gente está nessa missão de somar esforços para estar buscando ações em conjunta, para estar melhorando essa situação que você acaba de estar nos contando agora. Ronald, tem outra pergunta? Não, também. Muito obrigada. Obrigada, Ronald, da Rádio 104 FM, de Governador Valadares, Minas Gerais. Vamos ouvir, Leia, então, a pergunta de mais uma mulher, a Rosane Gaigang. É Gaigang, Leia? Rosane Kaigang. Kaigang, que é representante da Articulação dos Povos Indígenas da região sul e é aqui de Brasília. Vamos ouvir. Bom dia, Leia. O meu nome é Rosane Kaigang, eu sou representante da Articulação dos Povos Indígenas da região sul, na PIB, que é a organização nacional que congrega seis organizações indígenas. A PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eu gostaria de perguntar para você, Leia, até onde quer se chegar com a Lei Maria da Penha dentro das comunidades indígenas? A outra pergunta é, tendo em vista a segurança alimentar e o uso da alimentação tradicional, o que a FUNAI pensa em fazer em relação à ação criada por mim no PPA, na Coordenação Geral de Étno-Desenvolvimento, chamada Promoção das Atividades Tradicionais para as Mulheres Indígenas? Porque essa ação não avançou. Então, o que a FUNAI tem em mente na segurança alimentar, nessa ação que está dentro do PPA, chamada Promoção das Atividades Tradicionais para as Mulheres Indígenas, o que ela pensa fazer de concreto, programa concreto para as mulheres indígenas na PON? Bom, querida Rosane, bom ouvi-la. Como você é bem conhecedora do trabalho da gente na FUNAI, e aí eu realmente tenho que lhe parabenizar, e nós reconhecemos o grande valor que você tem, por quando ter passado pela FUNAI, ter tido essa coragem de criar uma ação específica para as mulheres indígenas. E também, assim, me proporciona contar um pouco da nossa história da criação da coordenação. Em 2002, quando foi feito o primeiro encontro para discutir diretrizes de políticas públicas para o segmento das mulheres, que teve a participação de 40 mulheres do Brasil todo, onde você participou desse encontro. A partir daí, teve essa modificação dentro do plano plurianual do governo federal, que foi a criação dessa ação que você acabou de falar, que é a ação de promoção das atividades tradicionais das mulheres indígenas. Uma ação que foi o ponto principal que introduziu a questão de gênero dentro da instituição. E aí, essa é a grande valia dessa ação também, que a gente reconhece dentro da instituição. E, a partir dessa ação, nós conseguimos criar também, instituir, de fato, uma coordenação para atender as demandas das mulheres indígenas. Que foi também a pedido do movimento de mulheres que essa coordenação fosse criada. E aí, você pergunta o que está sendo feito dessa ação, o que se pretende. A ação, ela continua, ela se transformou num plano, num plano interno para mulheres indígenas. Que apoia, que continua apoiando as iniciativas das mulheres indígenas. Inclusive, os 13 projetos que nós implementamos, a partir dessa ação, eles estão em andamento. E, com isso, essa ação, ela proporcionou também que as próprias coordenações regionais da FUNAI, pudessem visualizar a questão das mulheres em suas programações, incluindo as demandas das mulheres, os projetos das mulheres. E isso foi uma ação louvável para nós. E ela continua existindo até hoje. A instituição continua investindo nessa ação, com o nosso acompanhamento, favorecendo que outros projetos das mulheres sejam contemplados dentro da coordenação a qual você foi coordenadora, que é a coordenação hoje chamada Coordenação Geral de Étnodesenvolvimento, que é coordenada pela nossa companheira Lília Galetti, que era do MMA. Essa ação também, ela nos ajudou no sentido de, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, através do Carteiro Indígena, lançar um edital específico para as mulheres indígenas. Então, como você pode perceber, essa ação, ela foi fundamental. Ela continua existindo com outro nome, que é o plano interno para mulheres indígenas e que apoia as ações das mulheres indígenas, sim, ela continua existindo dentro da FUNAI. Você está ouvindo e assistindo o programa Brasileiras e a nossa convidada de hoje é a coordenadora de gênero e assuntos geracionais da FUNAI, Leia Bezerra. Leia, vamos ouvir mais uma rádio, a rádio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a rádio 104FM. A pergunta é de Joel Silva. Bom dia, Joel. Bom dia, você, coordenadora, também. Aqui estamos ao vivo com a rádio 104FM, Rádio UNS. Coordenadora, a pergunta é nossa, com relação ao... Joel, pode aumentar um pouco mais o seu retorno, por favor? Ok, ok. Coordenadora, bom dia. A pergunta é nossa, e colocando aqui como um Estado indígena, vamos dizer assim, é a respeito de como essas mulheres estão recebendo essa espécie de choque cultural. Elas estão tendo acesso a essa chamada Lei Maria da Feia. Como que está sendo essa recepção? Como vocês pensam em fazer esse trabalho? Então, em relação à questão das mulheres, a aceitação é completa, porque elas que solicitaram que nós fizéssemos esse trabalho de informar sobre a Lei Maria da Penha, uma lei que foi elaborada, que não teve a participação das mulheres indígenas, mas que elas também precisam ser informadas. Então, elas pediram que nós fizéssemos essa conversa com elas, esclarecendo sobre a lei, mostrando o que diz a lei em relação aos homens também. É uma demanda delas, que elas pediram para que a gente fizesse esse mesmo trabalho com os homens, que informassem os homens sobre a Lei Maria da Penha, sobre os seus direitos, para que, em conjunto, como eu já falei anteriormente, eles possam estar encontrando mecanismos, soluções para esses problemas que estão se agravando dentro das comunidades. Joel, você tem outra pergunta? Temos sim, temos sim. Uma coisa que chamou bastante a atenção da gente, que é com relação às Nações Unidas e o governo brasileiro, que estão executando o programa Conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Alto do Rio Solimão e do Amazonas, e aqui em Dourados. Queria que a coordenadora falasse um pouquinho para a gente a respeito. Então, esse é um programa que a FUNAI vem acompanhando, que é com as cinco agências da ONU, que vem desenvolvendo trabalhos no Alto Rio Negro, como você falou, e em Dourados. Nessa questão nutricional, por conta de que, inclusive, teve um inquérito nutricional onde mostra o quanto as mulheres indígenas estão sofrendo por conta dessa situação, da alimentação. As próprias crianças mostram no inquérito fatores de doenças altas na região norte. E esse programa tem beneficiado as populações indígenas, principalmente as mulheres, nessa questão da saúde também, na questão da alimentação. Em Dourados, está se trabalhando em conjunto com a CESAI, formas de melhorar a saúde da mulher, em Altos Solimões também, e também nessa questão das crianças, na questão de estar elaborando uma cartilha, cartilha de prevenção para os jovens. Dentre outras coisas, o programa tem beneficiado as populações indígenas, tanto lá no Alto Solimões, quanto em Dourados. Você está ouvindo e assistindo o programa Brasileiros, uma edição especial do Brasil em Pauta. E logo após a transmissão desta entrevista, o áudio estará disponível no site, no endereço www.imprensa.planalto.gov.br. A transcrição dessa entrevista também estará disponível no site da EBC Serviços, em www.ebccervicos.ebc.com.br. Leia, eu tenho uma pergunta agora. Eu queria saber como é que a mulher indígena, até a mulher que está nos ouvindo neste momento, que está lá na sua aldeia, ela pode recorrer, a quem ela recorre em caso de violência doméstica, em caso de violência dentro de casa? O que ela faz? Então, nos relatos que a gente tem ouvido nos diversos seminários que nós realizamos, algumas mulheres, quando precisam recorrer, elas recorrem à liderança da comunidade, ao cacique, que trabalha dentro da comunidade, conversa com ele e ele conversa com essa família, conversa com essa mulher, conversa com seu companheiro. As primeiras pessoas que eles procuram é a liderança interna ou a própria FUNAI. No caso dessa questão da violência contra a mulher indígena, a senhora é indígena também, né? Sou índia. Sou índia da etnia Uapishana do estado de Roraima. Então, como é que, como tratar uma questão tão complexa dentro de uma aldeia indígena, onde as culturas são diferentes em diversas regiões do Brasil, e onde muitas vezes a mulher é até submissa ao marido, submissa ao marido indígena. Como tratar isso? É um desafio grande com relação a essa questão da violência contra a mulher indígena? É um desafio grande, porque até a gente enxergar dentro da própria comunidade essa situação, leva um tempo, né? Precisa muita conversa, precisa diálogo, né? Precisa que a gente esteja fazendo um esforço, um conjunto, para estar falando sobre esse assunto que é tão delicado dentro das comunidades, por conta da diversidade, por conta de que cada povo tem suas leis internas, suas formas de resolver seus problemas. E aí, nesse caso, o único jeito de tentar, de conseguir uma forma de contato é delas recorrerem, por exemplo, a entidades como a FUNAI, que tem aí casas no Brasil inteiro perto das aldeias. É isso? Também, porque a FUNAI, ela atua diretamente com as populações indígenas, né? O órgão que está mais próximo hoje é a FUNAI. Ok, Léia. Vamos, então, a uma última participação da Rádio Nacional AM aqui de Brasília. Quem faz a pergunta é Walter Lima. Bom dia, Walter. Ok, muito bom dia, muito bom dia também à doutora Léia Mezer, como a senhora diz, né? A FUNAI está mais próxima, então, das comunidades indígenas, mas mesmo próximas, ficam, de certa forma, distantes, né? Devido justamente também à distância das aldeias. Existe algum tipo de estudo no sentido de intermediar ou ter entre a FUNAI e as aldeias algum setor que possa ser mais rápido para poder alcançar também de forma mais eficaz aí as necessidades também, as demandas das mulheres indígenas, doutora Léia? Pois é, como você bem disse, Walter, bom dia, é complicada a questão geográfica, né? Nós sabemos que, principalmente na região do Amazonas, as distâncias são enormes. Às vezes, para a gente fazer um atendimento às comunidades daquela região, leva-se quatro dias de barco até chegar lá. E o que nós temos feito é uma ação em conjunta com as próprias organizações indígenas que trabalham na localidade e que estão também próximas. A FUNAI, ela trabalha com essa participação, com a gestão participativa e aí inclui as organizações indígenas que estão próximas e outras entidades também que desenvolvem trabalho com os povos indígenas. Então, é uma ação em conjunta. A gente sabe que é difícil ter essa aproximação de imediato para estar solucionando os problemas ou, pelo menos, tentando resolver os problemas. Mas é nesse esforço conjunto é que a gente tem tido êxito nas nossas ações. Leia, nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa, no programa Brasileiras, falando aí para a mulher indígena de um problema tão sério que acho que muita gente não conhecia, né, Leia? Com certeza. Eu gostaria de agradecer vocês também e dizer para vocês que nós temos três importantes conferências que vão estar acontecendo e é importante mencionar que uma delas é a terceira conferência nacional das mulheres e aí as mulheres indígenas devem ter espaço garantido para estar participando também na elaboração, na formulação de políticas públicas para esse segmento. Nós temos a segunda conferência nacional da juventude que vai estar acontecendo também, onde os índios, os jovens indígenas devem estar participando também e tem que haver uma movimentação nos estados para que eles também possam estar participando e possam estar incluindo suas demandas para serem incluídas e ajudar como subjeto na elaboração de políticas públicas também para o segmento dos jovens. Rapidamente, Leia, a conferência para as mulheres quando e onde? Vai acontecer aqui em Brasília em dezembro e a da juventude também vai ser aqui em Brasília. Ok, vamos ficar atentos. Então, termina agora o programa Brasileiras que é uma edição especial do Brasil em Pauta. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Tenham um bom dia e até a próxima edição.